Vamos jogar e tentar aí a nossa recuperação dentro da Gold 2, né? Estamos aí na divisão Gold 2, em busca de uma vaga para Libertadores. Vamos lá. Ih, é conta americana, cara. Vou até pausar a música. Vou concentrar. Vamos ao Gold 1. Onde nós estamos? Onde nós estamos? Tá. Opa. Beleza. Beleza. Pode ser uma Índia, pode ser um Sudeste Asiático. Pelas plantas, eu acho que é um Sudeste Asiático, hein? Mais do que Índia. Vamos arriscar aqui um... Um tatá. Um tatá. Tá no meio ali do Vietnã também, né? Vamos lá. Sri Lanka. Tá bom, tá bom. Tava difícil. Tava no meio do nada, né? Beleza. Jogamos igual a ele. Vamos ver. Próximo. Será que pode alugar um tuk-tuk assim, a Bangu, na Tailândia, cara? Será a CEP? Opa. Beleza. Deixa eu ver o carrinho. Tá, ó. Bandeira do Brasil. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Cara, isso aqui... Que estado vocês... Vocês acham que pode ser esse negócio aqui? O que é isso? Tá. Tá. Olha, eu diria que... Ih... Ih... Tá com uma carinha de... De... Eu não manjo nada de geografia americana, mas... Um Alabama? Doideira, um Alabama? Vou jogar mais pra cima, vai que não é, né? E bem provavelmente não é. Olha lá. Olha lá. Era lá pra cima, perto de Milwaukee. Ah, eu já fui pra Milwaukee. Lá perto, lá perto. Eu falei, Cid. Ah, mas as pessoas falam muitas coisas. Muita gente fala muita coisa. É difícil. Opa! Ah, agora eu quero ver se ia falar. Porque agora nós estamos no meio do nada. Vai ter que ser na botânica essa. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Tá difícil, hein? Não tem dica nenhuma, cara. A única dica é esse pauzinho aqui, ó. Cara, ó. Pela árvore. Eu sou... Sou um botânico renomado. Eu diria os Estados Unidos ou Canadá. Pela árvore. Acho que Rússia não. Ah, tem um carro aqui, né? É, acho que Rússia não. Eu vou arriscar... Vou arriscar pra cá. Vamos ver. Ai, Rússia sim! Tudo bem. Tudo bem. Ele não acertou. Tá tudo certo. Escapamos essa, hein? Podia ter dado merda, né? Opa! Essa aqui é nossa. Essa aqui eu já peguei tudo, ó. 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 Essa aqui eu já peguei tudo. Beleza. 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 Ele foi rápido, hein? Beleza. Cara, vou arriscar, hein? Vamos. Vamos, chete! Ah, eu fui muito... Eu fui muito à igreja na Romênia, meu irmão. Ah, não tem idó, tô com que eu visitei na igreja na Romênia. Não tá escrito, porra. Vamos. Opa! Tá. Um poste... Poste cruzado, né? De... Ih, rapaz. Caralho, ele já sabe? Nossa. Aí, mamei. Ih, mano. Será que é uma coisa meio... Não sei, não sei, não sei. Ai, eu quase acertei em cheio. Ah, não. Eu tinha clicado aqui, mais ou menos, né? Beleza, beleza. Você tem que me ler, Cid. Ah, eu tô lendo todo mundo e, ao mesmo tempo, eu tô lendo nada. Opa! Tá, uma Europa aqui, né? Ó, um carro vermelho. A gente tá na mão inglesa? Tamo na mão inglesa. Isso aqui pode ser uma Escócia. Isso aqui pode ser um norte da Inglaterra. Isso aqui pode ser um... Uma Irlanda do Norte. Tá. Eu vou aqui, ó. Vou aqui, ó. Mas seguro. Aqui, ó. Toma. Boa. Tamo lá. Tamo lá. Ih, rapaz. Temos que matar logo esse jogo, hein? Vamos, Nathan Bill. Bora, Nathan. Opa! Tá, friozinho, friozinho. Mone. Mone. Mone, Mone. Poste cruzado de madeira. Não sei o que significa, mas significa alguma coisa. Ahn... Tá, cara. Não saquei a arquitetura ainda, hein? Nossa, uma arquitetura meio moderna, né? Meio... Deve ser nórdico isso aqui, ó. Pelo frio e pela arquitetura. Apesar que isso aqui parece meio... União Soviética. União Soviética. E agora? É, cara... Não sei não, hein? Era nórdico mesmo. Ah, não. Estônia. Capital da Estônia. Faz sentido, né? Faz sentido. E aí, ó. Ganhamos, ganhamos jogando com seguridade. Ô, boa. Subimos três posições, cara. Olha. Estamos chegando. Estamos chegando. Deixa eu até olhar aqui como é que tá a nossa tabela aqui, ó. Deixa eu ver como é que tamo. 15º. São quantos? São 30. Ó, é só não ficar entre os quatro últimos aqui na zona Corinthians, né? Se não ficar aqui, tá beleza. Ó, tamo mais ou menos aqui na zona da Sul-Americana. E se acertar um pouquinho, a gente pega uma Libertadores, né? E sobe de fase aí. Vamos pra Gold One. Contra a minha... Não queria muito, mas... Opa, peraí. Vem no GeoGuess. Vem no GeoGuess. Onde nós estamos. Cara, dá pra acertar, hein? Calma. 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 Cara, temos... Temos... Tem uma sugestão aqui. Tem uma sugestão. Pelo visual aqui. Cara, tem uma sugestão, mas... Não é uma inglesa. Pô, eu tava pensando numa coisa... Não vai dar tempo. Tô pensando numa coisa meio Irlanda. Nada a ver? Nada a ver? Opa! Nada a ver. Ele também achou que era Irlanda. Caralho, era Nova Zelândia. Tá bom, tá bom, tá bom. Ele foi na mesma que eu. Eu conheci uma coisa meio... Eu conheci uma coisa meio... Opa, placa amarela. Tá. Placa amarela, japonês. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Aqui também. Beleza, tá. Japão, Japão. Ok, ok. Agora, aonde no Japão, né? É uma cidadezinha diferente, cara. Olha o poste que bonitinho. Caramba, deve ser uma cidade... Deve ser uma cidade turística, né? Ó, tem até coisa em inglês aqui. Caramba, vamos ver. Onde que é? Um, dois ou três? Um, dois ou três? Eu vou no três. Boa. Três. Boa, boa, boa. Japão agora vai ser assim. Um, dois ou três? São três divisões. Opa. Tá. Me parece... Abaixo do trópico, né? Birla. Birla. As bananeiras ali atrás. Deixa eu ver aqui um pouquinho da... Tá, tá. Tá com uma carinha de sudeste da Ásia. A princípio. Ó, tá rolando um foot, né? Tá rolando um foot. Deixa eu ver aqui. Tá. Tá. Cara, eu acho que tá no básico aqui, hein? Vamos pra cá. Acho que é mais interior. Indonésia. Esperto foi ele que jogou no meio do sudeste da Ásia, né? Tá bom, tá bom. Opa. Hum. Hum. Calma. Europa. Né? Nossa, a placa aqui é europeia. Um carro, placa branca. Tem uma montanha aqui atrás. Olha. Cara, pode ser uma Espanha, pode ser uma Itália. Então, é uma Itália. Ai, mais pra baixo. Tá bom. Pô. Tamo acertando, né? Tá faltando ele errar. Ele é francês, né? Jogar contra europeus sempre é difícil, mano. Que lugar é esse, cara? Ó, moto de viajante, hein? Lugar meio esquisito. Ó. Cara. Tá. Lugar meio esquisito, mano. Moto de viajante. E... Esse pinheiro aqui... Cara. Porra, tô confuso. Pela árvore. Uma coisa meio assim, ó. Não. Meu Deus do céu. Camboja. Os dois zeraram. Caralho. Tava bem confuso pra mim aquele ali mesmo. Foi um chute total. Opa. Opa. Tá. Ah, esse aqui é bem pro norte, hein? Esse aqui é bem pra riba. Tem umas mesas de pedra aqui. Né? A estradinha tá bem conservada. Mano, isso aqui... É. Isso aqui eu acho que é Canadá, hein? Tô pro Canadá aqui. Deixa eu dar mais uma olhadinha. Apesar que... É. Eu tô pro Canadá, mano. Eu vou lá. Tenho certeza que um urso já veio aqui, ó. Já saiu daqui, ó. Alguém tava fazendo piquenique. E o urso veio daqui. Certe... Opa. Não. Hum... 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 Isso aqui é Europa, cara. Essa placa aqui é Europa. Toma. Arrisquei total aqui, hein? Ainda bem que eu troquei, cara. Vamos, gente. Tamo no game. Tamo no game. Se fosse pro Canadá, ia dar ruim, né? Opa. Carro grande, casa quadrada. Isso aqui é Estados Unidos. Aonde? Agora, que estado nos Estados Unidos? Snow White. 1963? 1963, motherfucker? Sleep, bababá. Onde não? Sleeptopia. Cara, vou chutar. Tá uma coisa meio quente, né? Hum... Acho que tá uma coisa meio quente aqui. Acho que eu vou jogar, mas pra direita... Aqui pra baixo, ó. Será uma Alabama? Arizona? Não, acho que o Arizona ele é mais seco. Não parece tão seco, né? A grama tá verdinha, até. Vou ficar por aqui. Vou ficar por aqui. Tá aí, tá aí, tá aí. Tá perto, tá perto. Essa área aqui é mais seca, né? Pô, dois mil pontos, cara? Nem foi tão longe. Que isso, Geoguess? Pô, peraí, mano. Opa. Tá. Tuk-tuk. Beleza. 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 Tá, tá fácil. Agora, muito grande, né? Seria bom acertar a cidade, né? Deixa eu ver se eu acho alguma... Deval? Não, Deval não. Hum... Deixa eu ver se eu acho alguma... Alguma dica aqui de... Pra gente aproximar mais. Hum... Cara... Bandeirinha... Giromba... Hum... Eu acho que é mais pro norte, hein? Eu tô pra cá, ó. Tô mais aqui pra... Cadê? Jaipur... Jaipur... Esse pedaço aqui, ó. Vamos ver. Vamos, porra! Vamos, gente! Recuperei, porra! Ih, ganhamos! Vamos, caralho! Vai! Sabe tudo de índia, porra! Voltamos a vencer. Voltamos a vencer. Forte, hein? Estamos fortes. Forte, ó como é que tá a classificação aí da Gold 2. Ó, subimos duas posições. Tentando chegar na linha verde pra conseguir classificação, né? Pra Gold 1. Vamos ver se a gente consegue. O gigante voltou, Cid. É nóis! Chamando todos os cornos! Chamando todos os cornos! Chamando todos os cornos!